Bom, continuando os exercícios sobre Previdência Complementar, estamos agora resolvendo aqui uma questão da SESP, do concurso da Previc, questão de número 61. Não se aplicam as disposições da referida lei, da Lei Complementar 108, as entidades fechadas de Previdência Complementar patrocinadas por empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos. Essa questão está errada, porque com todas as letras a lei determina que as particularidades previstas na Lei Complementar 108 devem ser levadas em conta, devem ser cumpridas pelas entidades fechadas que tem como patrocinadores, empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviço público. Então, é o que diz o artigo 26 da Lei Complementar 108. As entidades fechadas de Previdência Complementar patrocinadas por empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, subordinam-se no que couber as disposições da Lei Complementar 108. Julgue os itens que se seguem relativos à Lei nº 12.154, que criou a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, além de dispor sobre sua composição. Então, a taxa de fiscalização e controle da Previdência Complementar, TAFIC, tem por fato gerador o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à PREVIC, para fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de Previdência Complementar e deve ser paga quadrimestralmente. A gente não tinha falado da TAFIC nas aulas teóricas. Então, aproveitei para trazer essa questão para a gente examinar o artigo da Lei nº 12.154, que trata da criação da PREVIC, de como é que é feito o financiamento da PREVIC. Ela é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência, ela tem autonomia financeira, então, né, ela tem umas fontes de custeio previstas na lei, entre elas, a TAFIC, que é paga pelos fundos de pensão pelas entidades fechadas de Previdência Complementar. Então, dizer que a taxa de fiscalização e controle da Previdência Complementar, TAFIC, tem por fato gerador o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à PREVIC para fiscalizar e supervisionar as atividades das entidades fechadas de Previdência Complementar, é verdade. Assim como é verdade que o pagamento é feito quadrimestralmente. Então, a Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, no seu artigo 12, diz que fica instituída a taxa de fiscalização e controle da Previdência Complementar, TAFIC, cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à PREVIC para fiscalização e a supervisão das atividades descritas no artigo 2º. São contribuintes da TAFIC e as entidades fechadas de Previdência Complementar, constituídas na forma da legislação. A TAFIC será paga quadrimestralmente em valores expressos em reais, conforme uma tabela que está no anexo 5 da lei. E o recolhimento é feito até o dia 10 dos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano. Os valores relativos à TAFIC não pagos na forma e no prazo determinado vão sofrer acréscimo de acordo com a legislação aplicável aos débitos em atraso relativos a tributos e contribuições federais. Então vai ter juros de mora, selic mais 1%, multa de mora de 20%. Em caso de pagamento com atraso da TAFIC incidirá multa de mora. Então aqui eu tenho valores não pagos, vão ter os acréscimos de acordo com o previsto na legislação tributária para pagamento de tributos em atraso. Em caso de pagamento com atraso da TAFIC incide multa de mora de 20% sobre o montante devido e essa multa de 20% ela vai ser reduzida a 10% se o pagamento for efetuado até o último dia do mês subsequente ao do vencimento. Então tem que pagar a TAFIC, nós vimos aqui, até o dia 10 do mês de maio, janeiro, maio e setembro de cada ano. Então a pessoa aqui não pagou a entidade, não pagou a TAFIC no mês, mas paga no mês subsequente. Então a multa de mora em vez de 20% fica saindo de 10%. A TAFIC ela é recolhida ao Tesouro Nacional em conta vinculada a PREVIC por meio de estabelecimento bancário integrante da rede credenciada. Bom, ainda né, aqui relativamente a lei 12.154 que criou a PREVIC, nós temos a questão 63 aí do concurso, né, para a própria PREVIC aí de 2011. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, então o Conselho Nacional ele é a nova denominação do Conselho de Gestão e essa nova denominação ela surge exatamente aí com a lei 12.154, tá? O Conselho Nacional de Previdência Complementar ele deve se compor de 10 integrantes, 5 do poder público indicados pelo Ministério da Previdência Social e 5 representantes da sociedade civil indicados pela Câmara dos Deputados com o direito a voto e mandato de 4 anos permitido uma recondução, tá? Essa questão está errada. Eu recomendo a vocês que a respeito da Câmara de Recursos do Conselho Nacional de Previdência Complementar, além da lei 12.154, vocês olhem o decreto 71.23, tá? De 3 de março de 2010. Lá ele traz esse decreto no seu artigo 6º o seguinte, que o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele vai ser integrado pelo Ministro de Estado da Previdência, que preside o Conselho e por um representante, tá? De cada um dos seguintes indicados, todos com direito a voto, então são mais 8, Ministro e mais 8, tá? Então, olhe lá. Um representante da Previc, um da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência, um da Casa Civil da Presidência da República, um do Ministério da Fazenda, um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante das entidades fechadas de Previdência Complementar, um representante de patrocinadores e instituidores de planos de benefício das entidades fechadas, um representante de participantes e assistidos de planos de benefício das entidades fechadas. Os representantes dos incisos 1 a 8 e os seus suplentes vão ser designados pelo Ministro de Estado da Previdência por indicação dos respectivos Ministros do Estado do Planejamento, da Fazenda, da Previdência, né? Da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades Fechadas aí dos Fundos de Pensão, dos Patrocinadores e Instituidores e da ANAPAR, que é a Associação dos Participantes. Então, essa afirmação aqui de que são 10 integrantes, 5 do Poder Público e 5 da Sociedade Civil, que os da Sociedade Civil vão ser indicados pela Câmara dos Deputados, isso aqui não procede. E quem indica os 5 representantes do Poder Público são os ministérios envolvidos. Você tem representante aqui, tá? Vindo do Ministério da Fazenda, do MPOG, então são esses ministérios que vão indicar o representante. Então, né, o ministro preside o Conselho e você vai ter esses representantes todos com direito a voto, tá? E a indicação da Sociedade Civil não tem nada a ver com a Câmara dos Deputados, tá? Os integrantes do Conselho Nacional de Previdência Complementar, eles e os membros da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, eles têm mandato de dois anos e não de quatro, viu? Contados da publicação do ato de designação no Diário Oficial, permitida uma única recondução. Então, recondução pode acontecer, mas o mandato é de dois anos. Próxima questão. Ainda relativamente à Lei 12.154, que criou a Previc, questão 64, diz que não se insere na esfera de competência da Previc a decretação de intervenção e ou de liquidação extrajudicial de entidades fechadas de Previdência Complementar, uma vez que tal incumbência compete ao Ministério da Previdência Social. Essa questão está errada, ok? Na Lei 12.154, lá no artigo 2º, que nós já examinamos uma das competências anteriormente, nessas aulas de exercício, nós temos que compete a Previc decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas de Previdência Complementar, bem como nomear interventor ou liquidante nos termos da lei. Então, é competência, sim, da Previc decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas. Ainda com base na Lei 12.154, questão 65, A Previc deve ser administrada por uma diretoria colegiada, composta por um diretor-superintendente e quatro diretores, escolhidos entre pessoas de libada reputação e de notória competência, a serem indicados pelo Ministro de Estado da Previdência Social e nomeados pelo Presidente da República. Essa afirmação está correta, vocês encontram isso lá no artigo 4º da Lei 12.154, que diz que a Previc vai ser administrada por uma diretoria colegiada, composta por um diretor-superintendente e quatro diretores, escolhidos dentre pessoas de libada reputação e de notória competência, que são indicadas pelo Ministro da Previdência e nomeadas pelo Presidente da República. Em relação aos tributos e a receita pública, julgue os itens a seguir. A TAFIC constitui receita da Previc a ser recolhida ao Tesouro Nacional em conta vinculada à autarquia e paga em estabelecimento bancário integrante da rede credenciada para o recolhimento de tributos federais. Por ser um tributo exclusivo da Previc, essa taxa é um preço público. A TAFIC não é um preço público, é uma taxa que é cobrada em virtude do exercício de poder de polícia da Previc. Então, conforme nós vimos no artigo 12 da Lei nº 12.154, a TAFIC foi instituída e tem como fato gerador o exercício de poder de polícia legalmente atribuído à Previc para fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Acerca das resoluções e recomendações do Conselho de Gestão da Previdência Complementar e instruções da Previc, julgue os itens seguintes. Hoje o Conselho de Gestão se denomina Conselho Nacional de Previdência Complementar, mas ainda existem em vigor várias resoluções do Conselho de Gestão. Então, vamos analisar aqui a questão 68 dessa prova também de concurso da Previc. No que se refere à estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar, o regulamento expedido determina que a taxa máxima real de juros admitidas nas projeções atuariais do plano de benefícios é de 6% ao ano ou a sua equivalência mensal, devendo ser observada a sua sustentabilidade no médio e no longo prazo. Então, quando se faz uma projeção atuarial de juros, nesse momento aí em que a prova foi feita, 2011, a taxa máxima real de juros admitida nessas projeções atuariais era de 6% ao ano ou equivalente mensal. Isso aqui, na época, estava correto. Só que eu trouxe aqui para vocês o seguinte, a resolução número 18, que é uma resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar, de março de 2006, ela é a responsável por estabelecer parâmetros técnico-atuariais para a estruturação do plano de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar. No anexo, conforme a redação original dessa resolução, nós tínhamos no item 4 que a taxa máxima real de juros admitida nas projeções atuariais do plano de benefício é de 6%. 6% ao ano ou a sua equivalência mensal, devendo ser observada a sua sustentabilidade no médio e no longo prazo. Só que essa taxa máxima atuarial de 6%, ela passou a ser muito alta, tendo em vista a redução dos juros que aconteceu nos últimos anos. Então, saiu em 2012, finalzinho do ano, publicada no início aí de 2013, a resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, de número 9, que altera a resolução número 18, no sentido de modificar essa taxa de juros. E determinou o seguinte, o item 4, a redação dele passou a ser bem mais extensa, com vários sub-itens. Então, eu só vou trazer aqui, uma parte para vocês verem que essa taxa máxima atuarial, ela passou a ter uma previsão de redução. Então, a taxa máxima real de juros admitidas nas projeções atuariais do plano de benefícios, para ficar mais próxima das taxas que realmente estão acontecendo no mercado, que vêm sendo reduzidas. Então, quando se tem investimentos e se projeta taxas de juros muito altas, quando o juro do mercado é menor, isso pode trazer impasse para o plano de benefícios. Então, a taxa máxima real de juros admitida nas projeções atuariais do plano de benefício, que vai ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de contribuições e benefícios, é de 6% ao ano em 2012, tem uma redução de 0,25% e fica de 5,75% ao ano no exercício de 2013, 5,5% em 2014, 5,25% em 2015, 5% em 2016, 4,75% em 2017, até que quando chegar em 2018, essa taxa máxima atuarial, ela vai ser de 4,5% ao seu equivalente mensal. Então, houve uma alteração, a gente não conversou sobre essa resolução, mas eu trouxe, uma vez que a questão da prova à época estava correta e houve mudança, é interessante vocês ficarem atentos para essa alteração. Bom, acerca de atuar e aplicar da previdência complementar, julgue os itens subsequentes. No plano de benefício definido, determina-se o valor das contribuições ao longo do tempo, de maneira a assegurar os pagamentos de benefícios futuros. Nesse modelo, os pagamentos do participante podem oscilar, em função da rentabilidade dos investimentos e do custeio administrativo. Então, aqui, o benefício futuro tem um valor X. Então, existe uma promessa do plano de benefício ao participante desse valor X. Então, quando é um benefício definido, o valor das contribuições, ele tem que ser ajustado no decorrer do tempo para poder assegurar o pagamento desse valor comprometido de benefício no futuro. Então, os pagamentos podem oscilar em função da rentabilidade dos investimentos e do que se gasta com o custeio administrativo. Isso aí está correto. A resolução que trata desses institutos, benefício proporcional, diferido, é... Perdão, benefício, já estou embolando aqui. Tem uma resolução que trata dos institutos e tem uma resolução que trata das modelagens, das modalidades de plano de benefício. Então, a resolução número 16, de novembro de 2005, vai explicar o que é plano de contribuição definida, plano de contribuição variável, plano de benefício definido. Então, nessa resolução número 16, no seu artigo 2º, nós encontramos que se entende por plano de benefício de caráter previdenciário, na modalidade benefício definido, aquele cujos benefícios programados têm o seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente para assegurar a sua concessão e manutenção. Então, esse custeio determinado atuarialmente vai determinar oscilações nos aportes que são feitos para poder garantir esse compromisso lá na frente. Bom, considerando as normas vigentes no Brasil relativas à contabilidade das entidades fechadas de previdência complementar, julgue os itens que se seguem. Então, questão 81. No intuito de assegurar maior transparência e precisão na divulgação de informações contábeis, as entidades fechadas de previdência complementar são fiscalizadas e devem observar as normas contábeis editadas pelo Ministério da Fazenda por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados. Então, normas relativas a entidades fechadas. Não tem regulação pelo Ministério da Fazenda. Isso está errado. Não é o Conselho Nacional de Seguros Privados que vai ter a definição de diretrizes para entidades fechadas, de regular normas reguladoras da atividade das entidades fechadas. Quem faz isso é o Conselho Nacional de Previdência Complementar e quem fiscaliza é a PREVIC, não a SUSEP. Então, lá na Lei Complementar 109 já havia essa divisão. O artigo 74 dizia que até que se publique a lei de que trata o artigo 5º dessa Lei Complementar, as funções de órgão regulador e fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Previdência por intermédio do Conselho de Gestão de Previdência Complementar e da antiga Secretaria de Previdência Complementar relativamente às entidades fechadas. O Ministério da Fazenda por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados e da SUSEP regula e fiscaliza, o Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão regulador e a SUSEP é o órgão fiscalizador das entidades abertas. Então, entidade fechada não tem fiscalização pela SUSEP e não tem regulação pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, a Lei 12.154 ela determinou a criação da PREVIC e a PREVIC vai atuar como entidade de fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de Previdência Complementar e de execução das políticas para o regime de Previdência Complementar. E, né, diz a Lei 12.154 que aquele Conselho de Gestão de que tratava a Lei Complementar 109 passa a se denominar, ele é integrante da estrutura do Ministério da Previdência e passa a se denominar Conselho Nacional de Previdência Complementar e vai exercer a função de órgão regulador do regime de Previdência Complementar operado pelas entidades fechadas. Próxima questão, considerando as normas vigentes no Brasil relativas à contabilidade das entidades fechadas de Previdência Complementar, julgue os itens que se seguem. A contabilidade de uma entidade fechada deverá ser elaborada de forma consolidada em relação à totalidade dos planos de benefícios previdenciais e assistenciais administrados por essa entidade. Essa afirmação está errada. Por quê? Porque não se tem aí a contabilidade consolidada. Se essa entidade fechada é antiga, ainda tem um plano de assistência à saúde, ele pode até ser mantido. A Lei Complementar 109 autoriza desde que toda a contabilização seja feita em separado, custeio específico, contabilidade separada. E os planos de benefício, eles têm que ter a posição de cada plano contabilizada. Então, aqui a Lei Complementar 109, lá no artigo 22, diz o seguinte, que ao final de cada exercício coincidente com o ano civil, as entidades fechadas deverão levantar as demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de cada plano de benefício. Não pode levantar demonstração contábeis só consolidada, tem que levantar a demonstração por plano de benefício, de cada plano de benefício por pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo os resultados serem encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador e divulgados aos participantes e aos assistidos. As entidades fechadas deverão manter atualizada a sua contabilidade de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador consolidando a posição dos planos de benefício que administram e executam bem como submetendo suas contas a auditores independentes. Ao final de cada exercício serão elaboradas as demonstrações contábeis e atuariais consolidadas sem prejuízo dos controles por plano de benefícios. Então nós vamos encerrar aqui continuamos esses exercícios na nossa próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma